Oi, gente! Que saudade de vocês! Quanto tempo! Olha só, a faculdade está aberta para recebê-los de braços abertos. Podem ficar tranquilos, que nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança e eu quero muito vê-los aqui. Temos muitas novidades, hein? Aulas no laboratório de psicomotricidade, aulas na brinquedoteca. Vamos fazer uma festa, uma comemoração. 50% professor. Então, turmas de quinto e sexto aqui na FECAF, hein? Presencial. Além disso, pessoal, a saudade de estarmos juntos nas nossas aulas. Esse vínculo que nós temos, que nós formamos ao longo do semestre é muito importante. Além disso, com seus colegas, não só comigo, né? Os colegas, trabalhos em grupo, as atividades acadêmicas em grupo. É muito gostoso estar aqui. Então, eu espero muito que vocês estejam com a mesma vontade que eu e voltem para a FECAF, tá bom? Um beijo!